Fadiga, dor de cabeça, dores nas articulações, perda de olfato e paladar, insônia, perda de memória, queda de cabelo. Estas são só algumas das muitas queixas de pessoas que venceram a Covid-19, mas até hoje não se sentem curadas. É o que já está sendo chamado de síndrome pós-Covid ou Covid-prolongada. Para saber o que a comunidade médica e científica estão descobrindo a respeito dessa relação entre esses sintomas e a Covid-19, eu fiz uma série de entrevistas com médicos de diferentes áreas. Lembre-se que quanto mais informação a gente tiver, melhor vai poder combater essa doença. A entrevista de hoje é sobre coração com o doutor Eduardo Mesquita de Oliveira, do Hospital Israelita Albert Einstein, ele que é médico cardiologista de adulto e infantil. Que efeitos estão sendo observados, que sequelas estão sendo observadas relacionadas à Covid-19 no que diz respeito ao coração das pessoas? As manifestações cardiovasculares, elas estão presentes também no Sarkov-2 ou Covid-19, na doença Covid-19. Lá na China, onde começou todo esse problema, por exemplo, tem dois trabalhos até que recentes, tem um trabalho, por exemplo, de mais ou menos uns 1.100 pacientes, que ele mostra que hospitalizados, né, que tem mais ou menos assim, que tem comorbidades que são os principais, os mais graves, por exemplo, a hipertensão, ela está mais ou menos em 15% das comorbidades, né, a parte de diabetes também de 7,5% das pessoas e a parte de doença coronariana em torno de 2,5% das pessoas, quer dizer, de 1.100 pacientes, mais ou menos essa é a porcentagem de acometimento e de comorbidades que a gente fala, né, que são doenças que estão junto com, que vêm junto com o Covid. E esse é um estudo. E outro estudo também interessante, bem atual também, do ano passado, que tem, assim, 45 mil pacientes que foram estudados também na China, mostra que 4,2% desses pacientes que foram acometidos têm acometimento cardiológico, né. Então, veja bem, não é tão pouco, quer dizer, de 45 mil pacientes, você tem mais ou menos quase 2 mil que são acometidos do ponto de vista cardiológico, né. Ainda são poucos os relatos de sequelas cardíacas ou cardiovasculares relacionadas à Covid-19. Mas, acontecem eventos aqui e ali que ainda estão, né, eu imagino os médicos e a comunidade científica entendendo, colhendo esses dados para ver se de fato eles são relevantes ou não. Estamos falando de que problemas que já apareceram aqui e ali? Quais seriam essas consequências cardiovasculares mais observadas até agora? Primeiro são as miocardites, né, que são, que atingem, né, o próprio vírus atinge o músculo cardíaco, quer dizer, o miocárdio, o cardiumiócito, que é a célula miocárdica, né, que tem várias formas dele atingir o miocárdio. As pericardites, né, que é o pericardite, é uma membrana que envolve o coração, que protege dos traumas que a gente pode ter durante a vida e também pode ser uma pericardite que dá dor no peito, dá um sintoma bastante, até um diagnóstico diferencial de um infarto do miocárdio, mas às vezes é só pericardite viral. Você tem as arritmias que podem aparecer, né, as arritmias, bloqueios de ramos, bloqueios de condução. Você tem também a insuficiência cardíaca, né, que pode evoluir, que o coração, em algum momento, ele não tem capacidade da demanda do que a gente necessita do corpo todo, ele não consegue fazer toda essa liberação de oxigênio para os tecidos. E também temos outra alteração que pode ter, que é a síndrome coronariana aguda. Quer dizer, o paciente tem várias placas de gordura, vamos dizer assim, na coronária, e essa placa, que é uma inflamação também, uma placa de inflamação de gordura, mas também tem várias outras substâncias, que pode, de repente, sofrer uma injúria pela inflamação causada pelo COVID e o paciente desenvolver um infarto agudo do miocárdio. O vírus, ele atingiria, entre outras coisas, mas o músculo do coração. Isso, de fato, aconteceu? Isso, de fato, foi visto com frequência durante a fase aguda da doença? Você pode ter inflamação pelo vírus, que causa diretamente no endotélio, na parte interna, pode ter uma endotelite e essa endotelite poder levar a um acidente vascular cerebral também, está descrito, ou, eventualmente, até a própria miocardiopatia, que é a própria doença do músculo cardíaco, pode ter a formação de um coágulo, que também está descrito, e esse coágulo viajar pelo corpo da pessoa, inclusive na parte cerebral, levar um trombo lá para cima do cérebro, e a pessoa ter um acidente vascular cerebral. Doutor, nesses cargos pós-COVID, em que problemas cardíacos foram observados, eles estão relacionados a pacientes que tiveram um quadro mais grave da doença, ou há também relatos de pacientes que tiveram uma COVID assintomática ou muito leve, e ainda assim apresentaram algum tipo de problema cardíaco depois de curadas da doença? As formas leves, em geral, você tem um comprometimento muito pequeno, quer dizer, a pessoa tem poucos sintomas, e acaba, em geral, não tendo, pelo menos na fase aguda, não tendo nenhuma repercussão da doença, tendo muito pouca repercussão, principalmente para o lado cardíaco. O lado cardíaco, geralmente, são pelas infecções moderadas e graves, aqueles pacientes que acabam tendo que se internar, e depois acabam, às vezes, até indo para uma UTI. Então, essas formas moderadas e graves são as que a gente vai ter que estudar muito daqui para frente, para saber como é que, depois que passar a fase aguda da doença, a gente saber como é que eles vão evoluir, na fase, vamos dizer assim, crônica da doença. Na fase aguda da doença, a gente já conhece bastante coisa, do ponto de vista cardiológico, consegue fazer o tratamento habitual para essas complicações cardiológicas, mas, na fase crônica, né, que nem você falou, depois que passar toda a inflamação, vamos dizer assim, a gente não tem ideia ainda, tem quase nada de trabalho, porque são, na verdade, são 12 meses só que a gente tem dessa evolução, dessa doença. No começo, a gente estava muito preocupado com o tratamento, o diagnóstico, como fazer, enfim, morrendo pessoas, como continua ainda morrendo, mas a gente tem uma ideia, mais ou menos, do que precisa fazer. Na fase crônica, a gente não sabe como que vão evoluir esses pacientes que foram acometidos do coração. Então, a gente vai ter que ter daqui para frente estudos para a gente saber se vai ficar sequelas importantes ou não. O que a gente sabe é que é importante, que até já deixo aqui um recado, é que as pessoas, todas que tiveram COVID, a meu ver, devem passar por uma avaliação, se for um COVID leve, para uma avaliação de um clínico geral, um médico de família, mas se for um COVID, um Sarkov 2 moderado a grave, é bem provável que tenha alguma sequela, inclusive com essa possibilidade de ter sequela cardíaca. Então, a gente orienta para que essas pessoas, mesmo depois que já saíram do hospital, que estão em casa, eles devem passar, os moderados a graves que tiveram esse acometimento, devem passar com, ou foi mais grave pulmão, passar com o pneumologista, se afetou o coração, tem que ter um acompanhamento do cardiologista para poder diagnosticar precocemente qualquer tipo de arritmia que possa apresentar, porque quando você inflama o coração, quando o vírus agride o coração, você pode ter vários problemas, formação de coágulos, você pode aumentar o coração, crescer, pode ter um coração dilatado, você pode ter arritmias graves, e até é descrito durante a fase aguda, morte iminente, quer dizer, morte prematura, a pessoa morre no hospital, ou morre logo em seguida. Então, geralmente, depois da terceira semana, quando acomete muito gravemente o coração. Algum sintoma que elas devam prestar atenção para o caso de aparecer, elas procurarem, agilizarem essa volta ao médico? A gente sempre deve procurar o médico e ele deve ficar atento a alguns sintomas, por exemplo, uma falta de ar, que ele tem assim inexplicada, que ele ficou depois do Covid, palpitações, é importante, dor no peito, às vezes pode ter ficado com uma inflamação do pericágio, ele pode ter uma dor no peito, até também piorar uma insuficiência coronariana, se ele tiver placas de gordura nas coronárias, ele pode eventualmente desencadear uma inflamação nessas placas, e de repente ele passar de uma dor precordial leve, aos grandes esforços, passar por uma dor aos pequenos esforços, ou até uma dor precordial de origem cardíaca, em repouso. Então, tem vários sinais que a gente tem na cardiologia que podem ajudar o paciente, e podem ajudar o médico a fazer o diagnóstico de alguma complicação que ele está tendo da Covid-19. E para isso a gente pode usar alguns recursos, quando tiver possibilidades, os recursos mais profundos, no caso, o ultrassom de coração, e até um teste da esteira para ver como é que ele está se comportando, como é que está se comportando o coração, eventualmente até uma ressonância magnética, no caso mais grave, mas em geral, se for um Covid, eu acho que todas as pessoas que tiveram Covid, mesmo que seja leve, devem passar por um clínico geral, um médico de família, que pelo menos pediu um raio-x de tórax para ver como é que ficou o pulmão dele, para ver o tamanho do coração, um eletrocardiograma, que são exames simples, baratos, que qualquer saúde pública pode fazer, e às vezes até alguns exames laboratoriais, também simples, para que a gente possa dimensionar melhor. E os casos mais graves, aí sim, tem que ser mais profundo, exames mais sofisticados, para que a gente possa fazer um diagnóstico correto. Inclusive, essa parte dessas atletas, inclusive, é muito importante, muitos deles são leves, fazem um Covid leve, mas, existe alguns que, eventualmente, a gente tem que até tomar cuidado, porque pode estar desencadeando alguma arritmia, e não permitir esporte competitivo, e vai aí afora, mesmo os esportes de academia, precisa tomar muito cuidado, para que a gente não tenha, ou seja, surpreendido por uma morte iminente, ou uma arritmia grave, uma parada cardíaca, alguma coisa nesse sentido. Recado dado, doutor Eduardo Mesquita de Oliveira, cardiologista de adulto e infantil, muitíssimo obrigada, por essa conversa, tão esclarecedora, tão importante, e que a gente espera que seja difundida, e divulgada, que as pessoas compartilhem esse vídeo, para que essa informação chegue muito longe, e sirva de esclarecimento, para tantas pessoas, que podem ter esse alerta, que pode salvar uma vida, essa é a verdade. Muito obrigada, doutor. Não, sem dúvida, eu também agradeço a oportunidade, e lembrando sempre que a gente está ainda no meio da pandemia, a gente deve manter os mesmos cuidados, lavar bem as mãos, usar as máscaras, e fazer o distanciamento, porque a situação está grave, ainda estão morrendo mais que 1.200 pessoas por dia, então, e a gente nunca sabe como é que ela pode evoluir, então, o melhor é não ter, se tiver, faz um bom acompanhamento, e deve dar. Esperamos que sempre corra tudo bem para a pessoa, e não precisa de um Covid grave. Exatamente, que a vacina chegue logo para todos. É isso aí, gente, doutor Eduardo Mesquita de Oliveira, falando para a gente os problemas do coração, nessa síndrome pós-Covid, para todo mundo ficar de olho, todo mundo que teve a Covid-19, saber que novos problemas podem surgir, ou continuar por algum tempo, quanto a gente não sabe. Estamos aqui para aprender, para trocar informação. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal, se por um acaso você é novo por aqui, e fique ligado nessa playlist, Síndrome Pós-Covid. A gente vai falar de cérebro, de coração, de cabelo, de sono, e muito mais. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.